Por que se diz memória de elefante? Ao longo de muitos anos de sua existência para garantir a sobrevivência de seus descendentes, os elefantes desenvolveram habilidades que dão evidências de que eles têm uma boa memória. Uma habilidade que se destaca é a capacidade da matriarca, ou seja, da fêmea mais velha, é memorizar os locais onde tem alimento e água disponível, especialmente nos períodos de seca. Lembrando que os elefantes são herbívoros, então o alimento deles também depende da água para estar disponível. Assim, ela sabe exatamente onde levar os membros do grupo, que tem cerca de 100 elefantes sem colocar a vida de todos em risco. Também existem histórias de pesquisadores que conviveram com um elefante específico por algum tempo, em um santuário, por exemplo. E mesmo depois de muitos anos sem visitar, o elefante interagiu da mesma maneira nesse reencontro. Os elefantes vão acumulando e guardando esse conhecimento social, que permite que eles lembrem também do cheiro e vozes de indivíduos de outros grupos de elefantes que eles encontraram nas rotas de migração. O estudo do cérebro dos elefantes mostra que eles têm o hipocampo bem desenvolvido. E essa parte é justamente a responsável pela memória, o que confirma, fisiologicamente, que o elefante tem mesmo uma boa memória. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Deixe também um comentário para que possamos saber a sua opinião sobre esse fato. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho